Alex Leite. Alex Leite. Nossa. Chamou. Chamou. Olha aí. Chamou. Ai meu Deus. Ele quer fazer mulher. Pronto. Alex Leite. É ele. Tudo bem? Tudo bem. Como que é a sua forma de trabalho? Olha, eu compro cem reais, tá? Eu tenho um local aqui na Barão de Campinas, atrás da Folha. Eu sou completo. O que que cê faz? Faço tudo. Beijo, ativo, passivo. Hum, cem reais. Dá pra negociar? Dá, dá sim. Você queria vir hoje? É, eu queria ir hoje. Mas eu queria saber um pouquinho de você, porque às vezes a gente só vê foto, né? Ah, eu sou moreno. Eu sou 1,70m, tenho cabelo liso, entendeu? Tenho corpo malhado, liso também. Quase um índio. Bem boy. Ah, você é índiozinho? É. Quem tá aí com você que cês tão brincando? Não, é uma amiga minha. Ah, entendi. Mas é mulher? Ela fica brava se for aí? Não, não. Eu tô na casa dela. Ah, entendi. Entendi. Eu moro sozinho. Eu trabalho num... Eu sou gerente de supermercado, né? Hum. É, se eu levar parte do dinheiro em compras, você aceitaria ou não? Ah, tudo bem. O que que cê precisa? Então eu vou fazer a relação do que cê tá precisando, porque aí eu já... Mas que horas que você vai vir? Ah, eu iria mais tarde, daqui uma hora, uma hora e meia. Ah, pode ser. Então pode ser, então. Ah, então tá. Então deixa eu anotar o que cê precisa aqui. Ah, então faz assim. Você me traz... Você me traz metade em dinheiro e metade em compra. Isso. Fechado, então. Tá, olha. Eu preciso de uma caixa de leite desnatado. Uma caixa... De leite semi-desnatado, tá? De leite. Pode ser aquele... Peraí. Peraí. Semi... Desnatado. Desnatado. Pode ser lege? Pode, pode. Me traz também cereal. O que que cê gosta? Sabe aquelas barrinhas de cereal? Sim, sim. Uma caixa? Uma caixa de barra de cereal? Isso. E... Do que? De mel? De... O que que cê gosta de... Não, mel... Mel não. Me traz... Também, deixa eu ver... Ah, me traz assim, pão integral, bolacha... Peraí, pão integral... É. Bolacha e... Ai, o que mais que eu tô precisando? Quer que eu vou falando? Oi? Quer que eu falo algumas coisas pra ver se você precisa? É, vai falando. Produto de limpeza, precisa? Não, não precisa não. Produto de higiene pessoal, escova, pasta, sabonete? É, me traz pasta de dente, me traz uma escova... Tá sendo até engraçado isso. E me traz também... Não, 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 é normal. É permuta, é normal. Ah, me traz suco delvale, que eu gosto. Ah, que sabor? Pode ser de pêssego. Suco delvale... Isso. De pêssego. E me traz também café. Ah, tá... Qual café? Pode ser café do ponto. Café... Café do ponto. É, aí você me traz, tá bom? Aí você me traz 50 reais, tá bom. Beleza? Não, tudo bem. Mas não quer mais coisa? Porque aqui eu pego tudo de graça. Pode falar. Ah, então... Ó, me traz pão, leite, cereal, tá? Aquela bolacha integral, clube social. Ah, clube social você gosta? É, e iogurte, me traz iogurte. Sabe aquele iogurte? Ah, tá... Qual iogurte você gosta? Active. Active. Ó, Active? É, pode trazer. Traz bastante, porque eu tomo bastante. Ah, você já fez o teste lá? Deu certo? Oi? Você já fez o teste do Active lá? Deu certo? É, eu gosto, né? Porque é uma alha, eu gosto desse iogurte. Ah, tá. Ah, você... Aí você me traz só isso mesmo, que é o que eu tô precisando. Ah, e mais 50 reais a gente faz o programa, né? Faz, bem gostoso. Ah, que gostoso. Quanto tempo? Ó, eu fico uma hora e meia contigo, tá bom? Uma hora e meia, mas beijando na minha boca? Tudo bem. Hum, então, ó, deixa eu falar uma coisa. Ah? Eu tenho um amigo meu que tá comigo. Não, aí não, dois eu não atento, não. Não, mas calma, você tem alguma proposta que você pode fazer pra atender os dois ou não? Não, não, dois eu não atento, eu só atento uma pessoa. Ah, porque meu amigo, ele não pode ficar só olhando, eu trouxe... Não, não dá, dois eu só atento uma pessoa, porque eu atento no meu apartamento, entendeu? E lá é um prédio discreto, tudo, entendeu? Ah, eu chego aí, subo e falo o que aí? É, você vai chegar, você interfona, entendeu? Não tem porteiro, não. Você interfona é 747-426, Barão de Campinas. Aham. Agora que você vier, que você estiver chegando, você dá uma ligada pra mim. Hum, entendi. Ó, posso falar uma coisa pra você? É, você tá muito ocupado, né? Não, agora não. É, deixa eu falar uma coisa pra você. Ah. Você já pensou em se entregar, de repente, ir pra uma igreja? Oi? Você já pensou de ir pra uma igreja, se entregar a Deus, é, ter uma vida mais glamourosa? Você já pensou nisso ou ainda não? Ah, cara, por favor, né? Você liga pra falar isso pra mim? Não, peraí, eu tô conversando com você. Conversa na boa comigo, eu só tô conversando. Tá, mas quem tá ligando procurando sexo é você, cara. Eu sei, mas isso, na verdade, deixa eu falar uma coisa. Isso aqui, de repente, pode ser uma desculpa pra poder te ajudar. Não, cara, eu não preciso que ninguém me ajude, não, querido, entendeu? Eu sou uma pessoa independente, eu trabalho. Além disso, eu tenho o meu trabalho também, entendeu? Eu sei, mas... Eu não faço só isso. Mas, de repente, no lugar disso, você não poderia estar frequentando uma igreja, entendeu? Tá frequentando a igreja e continuando pecando? Então, para de pecar. É isso que eu tô... Mas você também não tá pecando? Você não frequenta a igreja. Se você vem me procurar por sexo, você também tá pecando, querido. Então, mas eu não fui... Eu não tô te procurando por sexo. Eu tô te procurando, na verdade, eu quis saber até onde você ia. Você tá trocando sexo por alimento, querido. Ah, ô, meu querido, faz o seguinte, não liga mais pra mim, não, tá? Não, por favor, pera aí, eu tô querendo te ajudar. Não, 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 tchau. Pera, amor. Alô? Ah, o que é isso? Não quer ser salvo. Que louca. Não quer ser salvo, não, bicho. Liga pra ele de novo, deixa eu... Pelo menos escuta o conselho, né? Ah, amor. Escuta com calma, depois, né? Meu Deus, viu? Nossa, parece que é uma mercadoria mesmo, né? É. O corpo. Oi? Fala comigo só um pouquinho, por favor, querido. Cara, olha, eu tenho mais o que fazer, meu. Por favor. Não, pera aí, não desliga, por favor. Senhor, de repente, na minha conversa, pode estar, de repente, até uma solução pra sua vida. Que solução, meu filho? É só qualquer solução pra minha vida, é ter dinheiro no bolso. Eu sei, mas... Se você não... E você tá entendendo, eu tenho dinheiro no bolso, eu não preciso de você pra nada. Eu sei, querido, querido. Eu sei que ligou procurando atrás de sexo. Deixa eu falar. Eu vou tomar o comida, tchau. Não, eu sei, querido. Deixa eu falar uma coisa pra você. Tem muita gente que se dá bem, hoje tem muito dinheiro, anda de carro zero, que não precisa fazer isso, é isso que eu tô querendo te passar. Eu sei, querido, eu tenho carro de apartamento, não preciso de nada seu, não, tchau. Eu sei, querido, pera um pouquinho. Nossa, cara. Nossa, tá ofendido, não sei por quê, né? Por que, gente, que ele tá tão assim? Tá possuído. Tá manifestado. Que coisa, né? Tá amarrado, em nome de Jesus. Credo. Vamos ligar de novo. Oi. Ó, eu vou passar pra uma pessoa que ela só quer dar uma palavrinha com você, pode ser? Como? Eu vou passar pra bispa, ela só quer... Ó, meu filho, olha. Não, a bispa. Eu já tenho carro, já tenho apartamento, não preciso de você, não. Querido. Não, peraí, querido. A bispa quer só dar uma palavrinha com você. Não, 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 tchau. Um segundinho, querido. Liga, liga de novo. Liga. A bispa quer falar, poxa. Você fala, bispa? Falo. Bispa. Deus tocou. Fala. Ai, tá desligando. Deus tá tocando no meu coração, baby. É. Vamos tirar as pessoas dessa... Não, com certeza. O mundo muito bonitinho espera a gente. Espera. Olha. Liga de novo. Ele não quer uma palavra amiga. Salvação. Vai, bispa. Não quer a bispa. Liga de novo. Calma. Tá dando bofo. Hã? Liga de novo. É a gíria. Tele atender. É, vamos ligando. Liga de novo. De novo. Toma aí, mano. Toma aí, na feta. Sempre. Liga. Liga, liga. O tempo é a nossa solução, mano. A gente tem que salvar ele, gente. É. Aleluia. Ele tem que saber da verdade. A luz. Enquanto ele não sabe, tudo bem. Mas a partir do momento que ele sabe... Se ele souber a verdade, ele muda, né? Muda. Isso. Por enquanto ele pode ser salvo. É. Liga de novo. Liga de novo. É o inimigo que não tá deixando ele atender. É o inimigo. Tem uma legião com ele. Liga de novo. Ele deve estar apertando, uma hora ele vai se encher, ele vai atender irritadíssimo. Calma que a gente pega ele na curva do S. Desligou o celular? Liga de novo pra gente ver se dá pra deixar uma... Bom, daqui a pouco a gente liga pra ele. Vamos ligar pro próximo. Vamos, vamos, mais um. Tá adorando. Para de mexer nesse peito. Ai, amiga, eu não sei. É que acendeu o farol. Acendeu mesmo. Acendeu o farol. Caixa postal. Para, para de ficar olhando. Não é verdade isso. Ai, como eu gosto. Caixa postal. Eu vou salvar o mundo ainda do meu jeito. Com certeza. Tamo junto, tia. Também tô junto.